O famoso churrasquinho de gato não saiu de moda, pelo contrário, se espalhou pela cidade e tem sido um meio de sobrevivência para muita gente. Só por esta imagem já dá para saber do que a matéria se trata. De carne? Não, não, quase isso. Dos churrasqueiros. Eles estão por toda parte. A maioria deles vende um espeto apenas com a farofa, mas cada um tem uma história diferente para contar. Seu Denivaldo era borracheiro, mas desde que ele chegou a Manaus, vindo do Pará, decidiu mudar de profissão. Eu vim em 2003 para cá, aí o único meio de sobrevivência que eu achei foi vender churrasco aqui, né? E até hoje eu estou aqui vendendo churrasco para sobreviver, sustentar a família, né? Eu pago aluguel. Já a dona Ilma trabalha o dia todo em uma empresa, mas à noite vende o churrasquinho para tirar um extra. O dinheiro da empresa só sai por mês, então eu tenho que ter uma outra renda para poder sustentar meus filhos. Essa é a realidade também de outras pessoas com essa mesma profissão. Dá de manter a família com churrasquinho de gato todo dia. Só aqui na Avenida Joaquina Buca existem pelo menos cinco churrasquinhos iguais a este. Assim mesmo, na beira da rua, para os churrasqueiros é o meio de sobrevivência. Já para os clientes é a chance de matar aquela fome. A gente tem um dia de trabalho, né? Corrido, é uma correria. E um lanchinho aqui perto da faculdade sempre é bom para dar um gás, para voltar para a sala de aula e retomar as atividades. Seu Dedé também começou a vender churrasco no meio da rua. Hoje ele trabalha em um ponto comercial. Assim pode oferecer mais comodidade para os clientes. Hoje a gente sente um churrasquinho, mas um churrasquinho diferenciado, pelo nosso ambiente que nós temos hoje. Além disso, aqui o cliente encontra churrasco de todo jeito. O tradicional filé de carne, asa de frango, linguiça de porco, filé com bacon, são pelo menos 25 opções. Com certeza, né? Agora com essa nova opção aqui de sair do churrasquinho de rua e vir para os estabelecimentos comerciais, num local mais reservado, com uma higiene melhor. Com certeza, muito melhor para todo mundo, para a nossa família, entendeu? O cliente se sente melhor. Com certeza, satisfação garantida. Os portos e a rodoviária da capital estão movimentados. 28 mil pessoas devem deixar a cidade até domingo. Logo pela manhã, na rodoviária, as filas já começavam a se formar. Seu José chegou cedo para garantir a passagem e aproveitar o feriado em Itapiranga. Aproveitar a vida, né? A viagem é longa, mas vai valer a pena, né? Com certeza. Visitar familiares já vale a pena, né? Eram esperadas para hoje cerca de 4.600 pessoas. E até domingo, mais de 20 mil devem passar pela rodoviária. É o caso de seu Francisco, que vai levar a mãe para passear em Boa Vista. Aproveitei de levar a minha mãe para conhecer o irmão dela lá em Roraima. Fui passar o final de semana lá também. Este industriário conhece o caminho de Manaus até Boa Vista e diz que é longo, mas vale a pena. São 12 horas de viagem que eu já fiz. Não é a primeira vez, já é a terceira ou quarta vez que eu estou indo em Boa Vista. Justamente para aproveitar tanto o feriado, com qualquer data que aparece em especial que dá para ir. Foram utilizados 120 ônibus hoje, mas até domingo, com o aumento no fluxo, esse número pode aumentar para 150. Já no porto da Manaus Moderna, o movimento não foi o esperado. Segundo a Associação das Embarcações, no primeiro turno a movimentação foi grande na Manaus Moderna. Cerca de 13 mil pessoas passaram por aqui. Já no segundo turno, muita gente vai preferir justificar. E por isso, apesar do feriadão, esse número deve cair para cerca de 7 mil pessoas. Primeiro desde quarta-feira, começaram a procura de passagem, vieram comprar antecipados, esse negócio todo. Já no segundo, a procura está bem pouca ainda. Mas alguns donos de embarcações já estão satisfeitos com o movimento. Muito movimento, as pessoas estão voltando para as suas cidades, por causa do feriadão, por causa das eleições. E todo mundo quer fazer o seu papel de eleitor, né? Então, o movimento está muito bom, está intenso, está grande e está ótimo para nós aqui, que trabalha com isso. Seu Alonso vai para Nova Olinda do Norte e para passar o tempo, uma boa leitura. E para ele, apesar do feriado, o final de semana vai ser de trabalho. A gente vai, né? Porque a nossa função é essa, né? Enquanto a vida, tem que haver luta, né? Já Edson vai votar em Urucurituba. Para ele, a distância não é problema. Tem que votar, eu tenho que ir lá e volto, eu tenho que ir para cá de novo. Até domingo, cerca de 28 mil pessoas devem passar, tanto pela rodoviária, quanto pelo porto da Manaus Moderna. Hoje tem boi Manaus na Arena da Amazônia. Em comemoração ao aniversário da cidade, vamos ao vivo conversar com o repórter Amaral Husky. Conta pra gente os preparativos. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois é, os preparativos estão já sendo finalizados, o pessoal já está ajustando o som, a arena já está protegida, o gramado foi todo coberto com um piso especial para receber daqui a pouco, a partir das 7 da noite, pelo menos 50 mil pessoas. Essa é a expectativa de público para essa grande festa que comemora os 345 anos da capital amazonense. Lembrando, Marcela, que esta é a primeira vez que a festa que o Boi Manaus é realizado na Arena da Amazônia e tem uma programação especial. Será dividido em cinco atos e começa lembrando principalmente daquelas toadas mais antigas, do tempo do brincar de boi. Lembrando muito bem um pouco da história desse folclore tradicional do povo daqui, Marcela. Pois é, Amaral, agora 17 horas e 4 minutos, hoje tem essa festa maravilhosa para a nossa capital e amanhã tem uma festa ainda maior, né, que pode ser recorde de público na arena para os amantes do futebol? Isso mesmo, Marcela. A expectativa é que seja, sim, um recorde total de público para uma partida de futebol aqui na Arena da Amazônia. No sábado, a partir das 7 da noite, horário escolhido inclusive por conta das nossas condições climáticas. Manaus é muito quente, portanto, a partir das 7 da noite deste sábado, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste grande palco do futebol aqui. E olha, promete ser um jogaço porque a torcida já está em fervorosa, aguardando os times que devem chegar hoje à noite, a partir das 11 da noite, no aeroporto internacional de Manaus e não devem passar pelo tradicional saguão, então a torcida já não vai esperar, saem da aeronave direto para o transporte e para hotéis na zona centro-sul da capital. Aí sim, na frente dos hotéis, Marcela, grande festa das torcidas que já estão aguardando aí pelos seus times, e em especial o Flamengo, que tem uma enorme torcida e promete fazer uma festa muito bonita aqui na nossa Arena, Arena da Amazônia. Na Arena da Amazônia, Marcela, nunca antes tão usada como hoje, né? O pessoal vai tirar o piso especial e aí já vai ter uma grande partida de futebol. Ok, muito obrigada, Amaral Augusto. Só falando ao vivo, né, lá da Arena da Amazônia, só retificando, eu falei que amanhã o jogo é no sábado, às 19 horas, como bem disse o Amaral Augusto. Em instantes, nadadores amazonenses se destacam em competição. E você vai ver também que domingo vai ter reforço na segurança, reforço federal. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.